Voltamos a falar de chuva, será que essa tempestade prevista para o estado chega ainda hoje? Vamos ver na previsão. A situação de alerta emitido pelos centros de monitoramento do clima continua. A formação de chuva pode ocasionar enxurradas, alagamentos e risco de deslizamento de terra em áreas com grandes acumulados. Ainda de acordo com a meteorologia, está previsto a formação de um ciclone em alto mar na noite desta quinta-feira. O fenômeno atrai a umidade e favorece o aumento de chuvas. A expectativa, então, é que a partir de amanhã até o próximo sábado, ocorra chuva volumosa e contínua em todas as regiões do estado. A partir de amanhã, com o estabelecimento do canal de umidade sobre o estado, a gente vai ter um aumento de nuvens, porém, as chuvas deverão ser mais contínuas. Em razão das chuvas serem mais contínuas, ora chuva um pouco mais fraca, ora chuva um pouco mais forte, ao final do dia, a gente pode ter muita chuva acumulada. Essa situação pode ser um pouco potencializada justamente pela formação do ciclone tropical que a gente está observando que vai ocorrer no final do dia na costa do Espírito Santo. Ele deve provocar aí um aumento na instabilidade no momento da sua formação, com a ocorrência do aumento da velocidade dos ventos na região costeira, mas depois, quando ele se afastar do oceano, ele apenas vai organizar a umidade para poder deixar o tempo mais chuvoso no Espírito Santo. Por essa razão, para os próximos dias, a gente tem a tendência de chuvas um pouco mais frequentes, um pouco mais contínuas. Obrigado.